O que é a montagem de uma mozambaique? Vou aqui apresentar algumas ferramentas que farão parte do nosso processo de montagem de uma mozambaique. Temos aqui um conjunto de chaves de boca e luneta, que partem desde chave 10 até chave 15. Temos aqui um conjunto de alicates, onde temos o alicate universal. Temos o alicate bico de papagaio. Temos aqui um conjunto de chaves de fenda e chave estrela, onde temos uma chave de fenda curta, uma chave de fenda comprida, assim como também uma chave estrela curta e outra chave estrela comprida. Temos aqui também um conjunto de chaves de caixa, que partem desde 5 a 13. Elas são associadas a esta manivela. Temos aqui um martelo, múltipla funcional, onde perceberam ao longo do processo de montagem. Temos aqui também um conjunto de sexta vada. Temos um roquete. Roquete onde vamos associar as chaves de caixa, que partem desde 10 a 22. Temos aqui também um conjunto de chaves estrela, chaves de fenda, que também são associadas a esta manivela. Oroquete onde vamos associar as chaves destas da chaves de caixa, que partem desde 10 a 22. Temos aqui um conjunto de chaves estrela, que partem desde congestion para 암 AWC, e um conjunto de chaves ematos locais, que ofreceram ao longo doщёn da chave estrela. Temos aqui um conjunto de chaves estrela, a 1 un increasingly chaverée, para poder seguir a spectrum estremessa. Temos aqui um ambiente de chaves de caixa e o espaço Basketociste. Temos aqui um pouquinho de aqui de cara dietro profundo,